Muito bem, senhoras e senhores, eu quero cumprimentar a todos vocês, dizer que é uma honra poder estar diante de pessoas tão comprometidas com as causas sociais da humanidade e com o compromisso também com o nosso país, com o nosso estado, de a gente organizar os trabalhos que visem melhorar um pouco e dar uma humanidade para muitas pessoas que esperam que alguém lhes estenda uma mão. Eu quero, então, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dar início ao lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, em que, na qualidade de coordenador, dou as boas-vindas a todos os participantes, a todos os membros que, de maneira remota, estão nos acompanhando, já que estamos em tempos de pandemia e a dificuldade de reuniões presenciais é iminente e é necessária até para preservarmos as vidas até que as vacinas nos deem um pouco mais de tranquilidade. Então, agradeço a presença de cada um dos senhores aqui. Eu vou contextualizar. Essa frente parlamentar que nós estamos criando hoje aqui tem o apoio, a assinatura dos membros, além desse que vos fala, o deputado Fabiano da Luz, também a deputada Ada de Luca, a deputada Luciane Carminati, os deputados Coronel Mussolini, Fernando Krelin, Ismael dos Santos, Márcio Machado, Marcos Vieira, Maurício Scudlark, Nazareno Martins, Neudi Sareta, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e também o deputado Valdir Cobalchini. Para contextualizar a todos, a Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS, com a finalidade de engajar os diferentes setores da sociedade catarinense na Agenda 2030 e os ODS. A Organização das Nações Unidas, que congrega pelos esforços de 193 países-membros, construiu uma nova Agenda de Desenvolvimento a partir de 2015, durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável na Assembleia Geral da ONU, quando foi definida a Agenda com 17 itens, tais como erradicar a pobreza, a fome e assegurar educação inclusiva, que devem ser implementados por todos os países do mundo até 2030. Para atingir esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, naquela oportunidade, os Estados e a sociedade civil discutiram seus papéis baseados nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que em 2000 estabeleceram as metas até 2015. A partir do sucesso com os Objetivos do Milênio, a ONU propôs dar continuidade ao trabalho e traçou novas metas para os próximos 15 anos, criando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Amparada nas metas do Milênio e também nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, acatando sugestão da FACISC, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, e da FECAM, Federação Catarinense de Municípios, e também do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, esta Frente Parlamentar se compromete a debater, fortalecer, estudar, combater, assegurar, alcançar a igualdade, promover, proteger os seguintes objetivos. Objetivo primeiro, acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Objetivo dois, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Objetivo três, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Objetivo quatro, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Objetivo cinco, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Objetivo seis, assegurar a disponibilidade de gestão sustentável da água e saneamento para todos. Objetivo sete, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Objetivo oito, promover o crescimento econômico sustentado inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Objetivo nove, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Objetivo dez, reduzir a desigualdade dentro do Estado de Santa Catarina. Objetivo onze, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Objetivo doze, assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Objetivo treze, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Objetivo quatorze, conservação e uso sustentável do oceano, dos mares, dos recursos marinhos, lagos, rios e para o desenvolvimento sustentável. Objetivo quinze, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e rever a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Objetivo dezesseis, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E Objetivo dezessete, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Esses os dezessetes objetivos. Nós teremos hoje aqui o uso da palavra do Paulo Medeiro, do deputado federal Nilton Tato, da Adélia Adiers, do Dionei Walter da Silva, do Fernando Barbosa dos Santos, do Gilson Zimmermann e também do secretário adjunto da saúde, o senhor Alexandre Lencina Fagundes, o qual nós cumprimentamos a todos e desde já agradecemos pela presença. E sendo bem objetivo, e eu procuro ser assim em todos os momentos, eu quero desde já passar a palavra aqui ao Paulo Medeiro, que é secretário executivo de Justiça e Cidadania do Distrito Federal para falar sobre os ODS com foco no cidadão. Paulo Medeiro, boa noite. Boa noite, deputado. Obrigado. Estão todos me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, perfeitamente. Então, tá. Senhoras deputadas, senhores deputados, agradeço a todos que compõem essa frente, na figura do deputado Fabiano Dallus, pela iniciativa de lançar uma frente que realmente é inovadora e importante para o Estado de Santa Catarina, que é um Estado que eu conheço e tive a oportunidade de viver alguns anos em Santa Catarina, sei o quanto o Estado é inovador. e, na minha visão, o trabalho que está sendo realizado aí, ele vai servir de exemplo e modelo para o resto do país. Vou agradecer também aqui, inicialmente, a Escola de Gestão Pública, na figura do doutor Dionéi Walter da Silva, com quem tive o prazer de trabalhar aqui em Brasília, justamente num projeto chamado Brasília Inteligente, que a gente iniciou logo no começo do governo, em 2019. Eu, hoje, estou como secretário executivo de Justiça, mas, inicialmente, eu fui subsecretário de Inovação e pude trabalhar no projeto de qualificação de Brasília como uma das 111 cidades inteligentes do mundo. Foi um projeto que a gente tocou aqui inicialmente e que, hoje, está em desenvolvimento e implementação. E isso sempre foi um plano, isso fazia parte do plano de governo, e, no início, a gente tinha uma dificuldade muito grande de entender como é que isso poderia ser implementado. Porque se discute muito essa questão da melhoria da qualidade de vida e a melhoria da cidade, mas ninguém sabia como implementar na prática. E foi fazendo um trabalho aqui de entender o que são os ODSs, quais são os indicadores que qualificam as cidades, que a gente conseguiu mudar um pouco o rumo do Distrito Federal. Vou explicar um pouquinho mais para frente como isso foi feito, e isso está disponível aí nos portais do governo, e Brasília vem avançando na implementação. E acho que o caminho exato para a gente melhorar a qualidade dos nossos municípios é esse que vocês estão tomando. Então, tive essa oportunidade de trabalhar com o Dionê aqui para a gente implementar e qualificar Brasília como uma cidade melhor para se viver. Esse trabalho envolveu a certificação internacional do Distrito Federal, conforme a ISO 37.120, que tem entre o seu escopo os ODSs. Ou seja, ao cumprir com a ISO, eu também cumpria com os ODSs ao mesmo tempo, e isso nos ajudou muito a mudar uma série de políticas distritais. Em meados do ano passado, em conjunto com alguns amigos e colegas, incluindo o ex-governador do Paraná, o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que recentemente nos deixou, lançamos um livro sobre cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. A gente teve que antecipar um pouco o lançamento do livro, pois estávamos como uma pandemia em curso e vimos que era necessário abordar esse tema da sustentabilidade, visto que governos, cidades, empresas e cidadãos deveriam se preparar para um futuro que ainda era inexplorado e mais previsível. Então, lançamos esse livro em julho com o objetivo de orientar os municípios na linha de que, ao implementar os ODSs, ao implementar indicadores claros para a qualificação das cidades, a gente conseguiria trazer mais competitividade para o Estado, para o município e para as suas empresas. Eu vou fazer aqui um parênteses para explicar que sustentabilidade não se refere somente a questões ambientais. As cidades modernas precisam de sustentabilidade política, econômica, financeira, social e ambiental. São os cinco pilares da sustentabilidade que uma cidade precisa trabalhar, além da questão da humanização, que acho que é muito importante. Também fez parte do programa de governo do Distrito Federal a gente implementar um programa de humanização de várias vias, a humanização da relação do cidadão com a cidade, da cidade com o cidadão, do governo com o cidadão, das empresas com o cidadão. E a gente fez isso no começo implantando alguns programas paralelos, como o programa de governança no Distrito Federal, e recentemente agora, há menos de um mês, a gente já implementou e formatou a Lei Geral de Proteção de Dados, como ela vai funcionar no governo do Distrito Federal. Isso faz parte do programa de transformação da cidade para uma cidade melhor. Na questão dos ODS, o Brasil avançou muito pouco. Nos últimos anos, em relação a esta pauta, eu creio que muito por desconhecimento da maioria dos gestores, de entender quais são as vantagens competitivas que a implantação dos ODS pode trazer ao país, aos estados e aos municípios. Eu vejo aí Santa Catarina com uma economia extremamente pujante e inovadora, e acredito que o lançamento dessa frente, que reconhece a necessidade de aplicação e uso dessas metas, vai trazer um aumento da competitividade não só nacional, mas internacional. Na verdade, uma coisa importante que as cidades precisam, os municípios precisam entender, é que a gente não compete mais com a cidade vizinha, com o Estado que está ao lado. A gente compete agora com cidades do mundo inteiro. Ou seja, eu tenho que buscar investimentos internacionais, eu tenho que trazer turistas, o Estado de Santa Catarina é um Estado que tem uma força no turismo muito grande. Eu preciso me mostrar competitivo em várias áreas. A indústria de tecnologia que hoje está instalada em polos de tecnologia de Santa Catarina não compete mais com o desenvolvedor de tecnologia do Estado vizinho, não está competindo internacionalmente. Eu sempre dou o exemplo da padaria que, aqui no Distrito Federal, boa parte das padarias já não fabrica pão. E eu conheci uma padaria aqui que o pão vem do Nordeste, chega aqui congelado, eles preparam, no outro dia o pão está quentinho, está fresco, ou seja, a padaria daqui agora está competindo com padarias de outros Estados. Quando a gente fala de inovação, de tecnologia, de várias outras áreas que hoje são importantes para o desenvolvimento das cidades, que agregam valor à economia, a gente está falando de competição internacional. E o único jeito de comparar um Estado, um município, um país com outro, é se todo mundo usar os mesmos indicadores. Então, aqui no Distrito Federal, a gente resolveu adotar a ISO 37.120 para que a gente pudesse ter, que ela é um pouco mais abrangente do que os ODS, mas que contempla 100% deles. Porque a gente queria cumprir com isso, sabia que era importante cumprir com os ODS, mas, ao mesmo tempo, a gente precisava de outras áreas do setor da economia que precisavam ser melhoradas e aprimoradas. E a gente avançou nessa direção. No ano passado, a gente viu o quanto a inovação foi fundamental para que a gente pudesse se adaptar a esse novo estilo de vida. A gente tem aqui esse exemplo prático dessa reunião virtual, que até o início do ano passado, ninguém imaginava de fazer reuniões virtuais usando videoconferência. Hoje é uma ferramenta fundamental no trabalho de todos. existem empresas, organizações que funcionaram muito melhor por esse mecanismo e que dificilmente vão voltar atrás. E a gente discutiu isso bastante no lançamento do nosso livro, nos artigos que estavam lá, justamente para demonstrar que o uso desses indicadores eram fundamentais para melhor gestão. Mas, falando um pouquinho aqui sobre essa questão da inovação, acho que existem empresas muito inovadoras que têm a inovação, têm a criação como foco, mas acho que os municípios e os estados não precisam inventar nada de novo. A gente pode usar essas ferramentas que estão aí, os ODSs, que nos ajudam a criar uma base de comparação com outras cidades do mundo, estados e países. Quando a gente implementa isso, a gente tem que mudar alguns conceitos na elaboração das nossas políticas públicas. E essa foi uma outra preocupação aqui no Distrito Federal. Como é que eu elaboro realmente políticas públicas voltadas para o cidadão? Quando a gente fala em um dos itens que é a redução da pobreza, o que é que compõe todo o conjunto de programas e ações governamentais que vão me garantir a efetiva redução da pobreza? Como é que a gente faz isso? A gente passou a adotar aqui um conceito que eu até... A gente buscou esse conhecimento em Santa Catarina, de um professor da Universidade de Santa Catarina. Como é que a gente elabora políticas públicas baseadas em evidência? O que é que o povo realmente precisa e quais são as políticas que eu tenho que elaborar para a solução dos problemas públicos existentes? Foi coletando, juntando todo o conjunto de dados que a gente tinha, incluindo ferramentas novas, como a gente buscou aqui na nossa ouvidoria, nas redes sociais, que a gente fez um grande mapeamento dos problemas públicos e a gente viu que boa parte desses problemas eram pequenos e poderiam ser resolvidos no início do governo. Vou dar um exemplo muito simples. O programa que a gente criou aqui, o governador criou no início e vem sendo implementado no Distrito Federal até hoje é o da questão da zeladoria. O que a população mais demandava do governo era uma zeladoria bem feita. Podas de árvores, tapa-buraco, pintura de meio-fio, recolocação de lâmpadas, uma série de questões de zeladoria. Ao trabalhar a zeladoria, a gente conseguiu elevar os níveis de satisfação a níveis que realmente o Distrito Federal não tinha alcançado antes. Então, a elaboração dessas políticas públicas voltadas a... baseadas em evidências, elas vão nos trazer um formato de entender realmente o que o cidadão precisa para que a gente possa elaborar as políticas e os regramentos corretos. Nesse caso, voltando à inovação, foi onde nós decidimos que todas as políticas públicas deveriam seguir esse roteiro. E implementamos aqui também os laboratórios de políticas públicas baseadas em evidências. E disseminamos esse conhecimento por toda a estrutura governamental. criamos os laboratórios de inovação para que o conceito da inovação em todos os sentidos, não só tecnológico, mas da melhoria da qualidade da prestação do serviço público também fosse implementado. E esse conhecimento foi disseminado pelo Distrito Federal e vem sendo implantado até hoje. Então, todo esse conjunto de dados, já tabulados e adaptados conforme a ODS, a gente colocou num portal. Esse portal hoje está público, ele pode ser acessado pela internet, chama Brasília em Dados. Ele está disponível na companhia de desenvolvimento aqui, chamada Codeplan. Então, brasilhaemdados.codeplan.df.gov.br, a gente tem esse portal. Lá, eu tenho todos esses dados compilados, esse portal a gente criou no começo do governo, onde a gente pode comparar o Distrito Federal com outras cidades do mundo, baseado nos ODSs que a gente tem. Essa padronização de dados nos permite fazer algumas coisas. Primeiro, comparar realmente as cidades. Será que a política pública que foi elaborada na Cidade A serviria para o Distrito Federal? Eu preciso ter uma base para poder fazer essa comparação. um outro fator que era importante para nós era realmente comparar as gestões. Se o governo começou aqui em 2019, a gente pegou a cidade num patamar, ao final do ano que vem, como é que essa cidade estará? Melhor ou pior? Eu preciso ter um indicador claro para poder dizer o seguinte, realmente nós pegamos a cidade assim e estamos entregando de uma outra forma. Em quais áreas? Melhorou na economia? Melhorou na saúde? Melhorou na educação? Então, a gente precisa de dados claros de comparação e hoje o Distrito Federal tem isso e foi feito com base nessa metodologia. Nossos serviços de saúde melhoraram ou pioraram? A gente consegue efetivamente fazer essa comparação e dar a resposta clara para a sociedade. Mas quem vai auditar essas informações? O governo do Distrito Federal? Não. Como nós usamos indicadores internacionais, organismos internacionais ou empresas de certificação terceiros podem vir ao governo do Distrito Federal para fazer essa auditoria. Nesse mundo da fake news surgiram aí essas empresas de checagem de notícias. A gente precisava de alguém que pudesse checar os dados para nós e validar e dizer realmente olha, o governo do Distrito Federal melhorou. E isso a gente vem acompanhando aqui desde o primeiro dia de governo. Quando a gente detecta que o indicador reduziu o seu valor é porque a população está percebendo que a qualidade daquele serviço diminuiu. Rapidamente a gente tem todo um instrumento, um fluxo de trabalho para poder trabalhar e atuar naquele indicador. Qual é o objetivo principal? Algumas coisas quando a gente implementa isso, além dessa questão da gestão e poder demonstrar que a gestão realmente foi aprimorada, que você conseguiu, que a gente conseguiu entregar uma cidade melhor, do ponto de vista do cidadão para ajudar ele no final a ter uma qualidade de vida melhor, que esse é o nosso foco, a gente precisava trazer algumas coisas básicas, anteriores, para poder realmente garantir que a cidade, em época de pandemia, os municípios também, que hoje têm dificuldade de arrecadação, têm dificuldade da geração de emprego, a gente precisaria garantir que, mesmo numa situação de crise, a cidade fosse resiliente o suficiente, o Estado fosse resiliente o suficiente, para poder passar por cima dessa crise. E tudo isso foi conseguido com base nesse trabalho. Mas a gente precisava garantir uma coisa, a atração de investimentos. Eu precisava atrair investimentos para poder trazer receita nova para o governo, que a gente não pode, de forma alguma, que o trabalho foi, mas nunca se pensou em aumentar impostos, aumentar a carga tributária para a população do Distrito Federal. Então, a gente precisaria trazer recursos novos para poder gerar mais emprego e mais renda, com mais emprego e mais renda, melhorar a qualidade de vida da população e continuar com os investimentos. Esse trabalho foi feito, esse trabalho vem sendo realizado, só esse ano a gente conseguiu, vai inaugurar mais de oito unidades de hospitalares novas, unidades básicas de saúde no Distrito Federal, reforma de escolas, vem mantendo a manutenção da cidade, a zeladoria desde o início. Por quê? Porque lá atrás nós implementamos esse programa de indicadores padronizados e estamos acompanhando a evolução de todos eles desde o início. Então, ao tratar o governo como uma empresa privada, onde a gente tem metas, objetivos a serem alcançados, planos e programas de governo orientados para a execução desse trabalho, a gente conseguiu ter uma cidade mais eficiente. É claro que a gente começou isso em 2019, o governador trabalha isso, mantém esse programa em funcionamento desde o início, isso foi incluso no programa de governo e ele viu o quanto isso foi fundamental e bom para a gestão dele mesmo. Às vezes, na área política, a gente imagina que esse tipo de transparência pode não ser bom, mas é muito ao contrário, só traz benefícios para o gestor público dar transparência padronizada a esse tipo de dados. Então, a implantação dos ODS, e aqui é um exemplo prático do Distrito Federal, a gente conseguiu trazer uma qualidade de vida diferenciada ao cidadão, é claro que as necessidades do cidadão mudam com o tempo, eu sempre dou o exemplo no asfalto que a gente precisava asfaltar, você vai lá e asfalta, aí as pessoas precisam da calçada, aí você põe a calçada, querem a arborização, põe a arborização e vem outras coisas, faz parte da necessidade humana essa evolução, mas essa é uma evolução boa, que a gente consegue acompanhar e dar as respostas corretas à população. Então, a implementação dos ODS, como um caso prático, aqui é um estado pequeno, Santa Catarina tem uma estrutura, tem vários municípios, isso só tende a trazer benefício para o estado e para as empresas também, as empresas que implementam hoje esse tipo de programa conseguem ter uma competitividade melhor, melhor desempenho, conseguem ter competitividade internacional e aumentar os seus lucros de uma forma diferenciada. Para os municípios, a gente, uma implementação de um programa desse traz economias, nós tivemos aqui uma série de economias na área da gestão pública, na otimização dos fluxos de trabalho e agora na prestação de serviço ao cidadão que a gente vem buscando, a digitalização, a gente tem aqui a Secretaria de Economia que tem feito um trabalho importantíssimo junto com o secretário André Clemente que traz resultados relevantes na melhoria da prestação de serviços ao cidadão com a digitalização do serviço, que faz parte também dos indicadores que a gente implementou. Ou seja, tudo aquilo que o governo vem fazendo desde o trabalho mais simples do tapa-buraco, no final ele reflete no resultado de um indicador das ODSs ou da ISO que a gente implementou. O tempo é bastante curto para a gente falar sobre isso, mas eu queria dar essa visão global, agradecer aí os deputados pela oportunidade e convidar todos aqueles que quiserem a vir ao Distrito Federal para a gente conversar e apresentar isso ao vivo, mas a gente está aqui à disposição para poder ajudar naquilo que for necessário. Santa Catarina é um estado que está aqui no meu coração, gosto bastante e o que eu puder apoiar para ajudar na construção, na implementação desse trabalho e no acompanhamento, eu vou estar sempre à disposição. Obrigado, deputados e agradeço. Obrigado, Paulo Medeiros. Eu lembro que nós estamos lançando a Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ADS, da ONU, com a participação, o apoio, a parceria da FACISC, da Federação Catarinense das Associações, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina e também a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, o Movimento Nacional ODS Santa Catarina e a Frente Parlamentar que agora nós estamos criando. Então, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, sejam todos bem-vindos e eu vou passar agora a palavra ao deputado federal Nilton Tato, que é coordenador da Frente Parlamentar Mista de Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para falar da importância dos ODS no Legislativo. Deputado Nilton, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Quero aqui, no seu nome, parabenizar todos os deputados e deputadas que assinaram esta iniciativa de instalação desta Frente Parlamentar, cumprimentar o Gilson Zimmermann e o Fernando Barbosa e, assim, cumprimentar as organizações da sociedade civil, seja empresarial, seja da sociedade civil, enfim, que compõem e que estão nessa construção, nesse processo de construção dessa frente. Cumprimentar o Paulo Medeiros, o Dionêia, a Delita, o Alexandre Fagunes. Eu, primeiro, a minha satisfação enorme e parabenizar mesmo a iniciativa de vocês. Eu, assim que cheguei na Câmara, ainda na legislatura passada, a primeira iniciativa de Frente Parlamentar que eu fui mobilizar na Câmara Federal foi uma frente em apoio às organizações da sociedade civil, que coordenei até o ano passado. Isso para mostrar, até porque a vida toda, antes de estar como deputado, eu militei na sociedade civil. e aí percebi claramente o quanto que é importante o papel da sociedade civil na relação com o parlamento, para poder pautar, para poder fazer incisão política no dia a dia. E eu tenho, como o deputado Fabiano da Luz bem relembrou aqui, a origem dos objetivos do desenvolvimento sustentável, como uma sequência do trabalho que foi feito no âmbito internacional, no âmbito da ONU, dos objetivos do milênio. E eu participei, pela sociedade civil, do esforço para buscar atingir as metas do objetivo do milênio. E o Brasil, é importante que as pessoas, quem está acompanhando, eu quero cumprimentar a todos e todas também que acompanham pela TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Brasil foi um dos poucos países que conseguiu atingir boa parte das metas dos objetivos do milênio. Com isso, o Brasil teve um papel importante, um protagonismo importante na elaboração dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Para o Brasil atingir boa parte das metas, dos objetivos do milênio, foi fundamental a articulação entre o poder público, a sociedade civil e também a iniciativa privada. Porque a gente só sabe, e a gente tem clareza disso, que é possível você enfrentar os grandes problemas que afligem o povo brasileiro e afligem também a humanidade, se tiver um esforço articulado de todos, de todos os segmentos e de todas as esferas governamentais, inclusive. Eu cito aqui como exemplo quando, em 2015, nós tivemos reconhecimento por parte da ONU do Brasil ter saído do mapa da fome. já citar vários outros indicadores aqui. Mas esse indicador, talvez ele seja simbólico, extraordinário a gente imaginar que hoje nós voltamos para o mapa da fome, nós temos 20 milhões de pessoas que a gente sabe que provavelmente não se alimentou hoje, não sabe se vai ter comida amanhã. Amanhã, eu estou falando, não é o amanhã no sentido do futuro, é amanhã, dia 2 de junho. E ali, a importância, nesse tema da importância do Legislativo, mostra o quanto que nós precisamos, no papel do Legislativo, fiscalizar para que todas as ações do Executivo elas trabalhem no sentido da gente buscar atingir essas metas, esses objetivos, em todas as políticas. O deputado Fabinho Andaluz leu ali, não há nada no cotidiano de qualquer pessoa que não está relacionado ali a algum desses objetivos. E nenhum objetivo é possível você trabalhar de forma isolada, todos eles estão, de certa forma, articulados. E todos eles, eu digo aqui em especial, quando a gente também debate, nesse momento da pandemia, mas também de uma pandemia que nós, seres humanos, criamos, que é a pandemia do debate sobre as mudanças climáticas, que é que nós levamos a uma situação do próprio planeta que coloca em risco a própria vida como ela é hoje no planeta. portanto, nesse debate que está em risco a vida e que hoje a gente já sente efeitos em várias partes do mundo, vocês aí em Santa Catarina, você tem momentos de grandes tempestades, momentos de tigres secas prolongadas. E sabe muito bem que em qualquer parte do mundo, em especial no Brasil, esses desastres atingem em especial os mais pobres. São eles que sofrem as consequências desses desastres. Pois bem, eu acho que está muito claro de que precisa desse esforço conjugado de todos os atores. mas nós também precisamos reconhecer aqui e entender que nós vivemos um momento de muitos retrocessos do ponto de vista de todas as políticas necessárias para a consecução desses objetivos, para a busca desses objetivos. e quem diz isso é o relatório Luz que é organizado todo ano pela sociedade civil, pelo GT, da sociedade civil, da agenda do ODS, que vai fazendo um monitoramento para ver quando chegar lá em 2030, por isso que é a agenda ODS, agenda 2030, se a cada ano nós estamos indo no caminho de buscar atingir esses objetivos ou se a gente está estagnado ou se a gente está retrocedendo. Quando a gente pega o relatório Luz do ano passado, em muitas das metas nós estamos dando passo atrás, muitos paralisados, poucos são as metas que nós estamos no caminho para atingir. E o mais grave, inclusive, que era uma conquista do Parlamento, mas da sociedade civil que foi lá e interviu no Parlamento, nós colocávamos como uma obrigação na elaboração do orçamento da União de que deveria se espelhar, deveria ter os ODS como um norte na elaboração do orçamento da União. Então, a hora que o presidente manda o orçamento para o Congresso Nacional para analisar, era um orçamento que deveria falar assim, olha, como que o orçamento deve ser trabalhado para poder fazer, atingir, entendeu, as metas desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Hoje, não é mais feito assim, caiu, foi derrubado. E aí, nós não temos mais a obrigação de elaborar um orçamento para poder atingir, buscar, atingir esses objetivos. Nós, eu estou falando nós, brasileiros, então, é um desafio muito grande que nós precisamos trabalhar no âmbito federal. Aí, como demanda, inclusive, da própria sociedade civil organizada na frente dos ODS no âmbito nacional, nós entramos, inclusive, com um projeto de lei para tornar obrigatório que o orçamento da União seja elaborado à luz dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E que é importante que nos Estados façam também, façam também. esse debate. O Paulo falou muito da competitividade internacional. Eu acho que todo mundo está acompanhando hoje que o Brasil está perdendo, inclusive, a competitividade internacional justamente por estar fugindo dessa perspectiva. E eu digo claramente aqui, é só a gente pegar a situação que a gente tem hoje dos retrocessos que a gente está ocorrendo na área da política de direitos humanos, de direitos coletivos, de meio ambiente. Porque qual empresa, qual fundo de investimento que vai querer fazer investimento aqui? se depende lá a população de onde é a sede desse fundo ou de quem importa produtos daqui do Brasil, pressionam esses fundos e as autoridades de lá falam, olha, não pode fazer investimento naquele país porque aquela mercadoria que está vindo para cá ela está vindo manchada porque tem mortes relacionadas, tem desmatamento, tá? Que está todo mundo preocupado, né, com esse debate das mudanças climáticas. Então, eu quero aqui dizer para vocês que eu estava agora, antes de chegar, entrar aqui, numa reunião que tem a ver com Santa Catarina, também, que tem a ver com o país como um todo. No Brasil é proibido o uso do tribo transgênico, mas há toda uma pressão na Argentina de produtores, das empresas para poder trazer aqui para o Brasil. Só estou dando um exemplo do que está aí na pauta hoje. Talvez na semana que vem, nos próximos 15 dias, vai se votar no Congresso Nacional uma lei para flexibilizar mais o uso de agrotóxicos. Recentemente, participei de uma reunião entre parlamentares da União Europeia e do Mercosul, do Parlaçu, onde se debatia de que há um movimento muito grande, que não é possível fazer um acordo comercial com o Mercosul, porque se usa muito o agrotóxico e porque se desmata muito, em especial no Brasil. E todos nós sabemos o quanto é importante você ter esses acordos internacionais, essas relações, que é importante ter investimento. eu estou falando disso aí porque se você quer atingir, por exemplo, um objetivo para eliminar a fome que está relacionado com outros, nós precisamos rediscutir o próprio modelo da agricultura. Podia citar várias outras políticas em várias áreas, mas isso está tudo interligado, está tudo interligado, os objetivos estão interligados, as relações estão interligadas dentro do país, fora do país, com outros no mundo todo. E o desafio para poder, então, buscar a construção dessas metas nos objetivos do desenvolvimento sustentável, ele é imenso nessa conjuntura. Um dos problemas que a gente teve, que a gente tem hoje, é que parte dos indicadores, inclusive, para a gente monitorar a implementação, se está atingindo ou não, se está no caminho de atingir os objetivos, não se produz mais esses indicadores no Brasil, pararam de produzir. É fundamental para o Brasil ter, por exemplo, o censo, que era para ter realizado no ano passado, não vai ser realizado nesse ano. E como é que nós fazemos, produzimos políticas públicas? Eu falo aqui, estou falando do parlamento. Como é que o Executivo vai elaborar um orçamento e pensar políticas públicas para atender os objetivos do desenvolvimento sustentável, se não conhece a realidade do seu país? Então, é impossível, para ver o quanto a gente precisa fazer. Mas, vocês estão indo no caminho certo, no caminho certo. Aliás, da mesma forma como foi no âmbito nacional, pelo que eu entendi aqui, provocado pela sociedade. Pela sociedade. E eu vou dizer uma coisa que o Gilson já ouviu, o Fernando já ouviu, porque participam também dessas articulações da Frente Nacional, que a Frente vai funcionar se a sociedade civil estiver presente, monitorando, pressionando, porque eu imagino que a vida também do deputado estadual em Santa Catarina não é diferente de outros lugares, não é diferente do deputado federal, a agenda é nossa. Então, aquele ditado de que político é que nem feijão na panela de pressão, precisa de pressão permanentemente. Nós somos assim. Não, no sentido positivo, precisa estar, entendeu, provocando, provocando esse debate e que a frente, aí na Assembleia Legislativa, inspire muitos municípios de Santa Catarina a também construir as frentes no âmbito municipal, e que esta frente inspire muitos outros estados a também construir as frentes nos outros estados, e sempre com esse desenho, porque se não tiver esse desenho da participação da sociedade, eu estou falando da sociedade civil organizada, os movimentos, as entidades, o setor privado, através das suas instituições também, não vai funcionar. Se depender só dos parlamentares, eu falo isso por experiência própria, se depender só da gente, a gente não consegue mobilizar, nós precisamos desse oxigênio, esse oxigênio que é o relacionamento no dia a dia com a sociedade organizada. Eu quero aqui, Fabiano, do seu nome, do Gilson, parabenizar, entendeu, todos os parlamentares, à sociedade civil, e digo mais uma vez que a iniciativa de vocês seja inspiradora, entendeu, para a gente no âmbito nacional e para muitos parlamentos no todo o país, seja nos estados, seja nos municípios, tá, sei que lá no Distrito Federal também já tem, tá, e seguimos em frente e também fico com o mandato à disposição para a gente sempre que necessário fazer a articulação no âmbito nacional. Parabéns, deputado Fabiano. Muito obrigado, deputado Nilton Tato, muito agraciado pela sua fala também aqui, contribuiu muito com esse debate, com esse lançamento da Frente Parlamentar, e eu vou passar a palavra já de imediato para Adelita Adiers, se eu pronunciei certo o sobrenome, tá, que é coordenadora de projetos especiais da FASISC e no ODS Think Tank no Movimento ODS Santa Catarina. Adelita, bem-vinda, boa noite. Muito boa noite, boa noite a toda a sociedade catarinense que nos acompanha pelo canal do YouTube. Neste dia, certamente, muito importante para a implementação, para a adoção da Agenda 2030 no cenário catarinense. Quero agradecer aqui ao deputado Fabiano da Luz, que prontamente atendeu ao pedido das entidades aqui já manifestadas, e de forma muito proativa também mobilizou os demais parlamentares que subscrevem, então, hoje o lançamento dessa importante ação. Dessa forma, cumprimento a todos os demais colegas que estão aqui na sala, convidados, o deputado Newton Tato, representando a Frente Nacional e com informações super importantes que certamente nos possibilitarão um diálogo nacional, a partir dessa iniciativa encertada aqui em Santa Catarina. Bem, acho que muito foi falado sobre a Agenda 2030, a Agenda 2030 é o grande plano de ação e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são as formas de implementar essa ação. Ela é uma ação conjunta, traz uma linguagem comum, um propósito compartilhado, e como bem foi colocado, os temas os quais ela traz para a pauta, o que ela nos traz como desafios, são comuns. Nós falamos do combate à fome, da erradicação da pobreza, mas também falamos de uma outra vertente do combate à corrupção, de instituições fortes, eficazes, e dos processos de lideranças que são super importantes para que essas ações possam acontecer. A implementação da frente certamente é um avanço para o nosso Estado, é uma grande conquista de toda a sociedade que acaba dialogando com o poder público, que tem um papel central também na definição e implementação de políticas públicas. Enquanto representante da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina da FACISC, nós já realizamos toda uma comunicação, engajamento, práticas dentro do nosso plano de ação, enquanto Federação e também inspirando as nossas associações empresariais e as empresas que fazem parte desse processo, enquanto Movimento ODS Santa Catarina, um movimento reconhecido pela sua governança, pela sua atuação e pelo engajamento já da sociedade catarinense, tendo aí mais de 800 signatários, empresas, instituições, poder público, pessoas físicas comprometidas com essa pauta. A Agenda 2030, os ODS, eles são norteadores, nós não temos uma imposição, tanto que ela nos dá essa flexibilidade para esse olhar local e esse é o grande diferencial de nós podermos ter essas questões voltadas para o nosso Estado e podermos pensar olhando para Santa Catarina a partir das nossas necessidades. Dentro da estrutura do movimento ODS, nós temos um grupo então que é chamado ODS Think Tank, ou para o português, o nosso tanque de ideias, ele é uma rede estratégica de pessoas e instituições capazes de influenciar políticas públicas, articular e pensar soluções para o alcance dos ODSs em Santa Catarina até 2030. É um grupo de estudos, debates e pautas estratégicas formado por especialistas que estudam e debatem as pautas ligadas aos ODSs em Santa Catarina e realizam articulações e interlocuções com grupos de interesse. Nesse espaço do Think Tank, nós temos então uma preocupação com assuntos relacionados a indicadores, a políticas públicas, a interlocução com o governo do Estado e com outros órgãos e instituição. Certamente, com representantes de diversas instituições e empresas do nosso Estado que estão compondo esse grupo, nós faremos esse papel ativo da sociedade civil, contribuindo com o Parlamento para que, de fato, a nossa frente parlamentar possa ter esse olhar voltado aos ODSs e que esse olhar possa ser traduzido de forma prática em políticas públicas em prol da nossa sociedade catarinense. Eu agradeço o espaço e fico à disposição também enquanto federação, enquanto movimento, para que nós possamos dialogar e avançar na construção realmente do alcance dessa agenda. Como o deputado Milton Tato falou, os ODSs são interligados e nós não podemos olhá-los de forma isolada. Nós precisamos, da mesma forma, reunir os diversos atores e juntos liderar pelo exemplo. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigado, Adelita. E eu quero só registrar aqui que estão nos acompanhando também a Carla Ribeiro, que representa o mandato do vereador Marquito aqui de Florianópolis, o Lino Pérez, que é o ex-vereador e urbanista de Florianópolis, o Valdir Sanzovo, que é do Sintracol de Chapecó, o vereador Clóvis de Lebon Regis, também o Ari Zonin, que representa o Sintracarne de Chapecó. É o lançamento dessa frente parlamentar. Eu quero trazer aqui também a palavra e a manifestação do Dionei Walter da Silva, que representa aqui a IGEM, a Escola de Gestão Pública Municipal, que é formada por 21 associações de municípios e também pela FECAM, que tem essa contribuição extremamente importante em ajudar a organizar todo o evento que nós estamos fazendo hoje aqui. Dionei, seja bem-vindo, ex-deputado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao deputado Fabiano da Luz, que está criando essa frente parlamentar e, no nome dele, todos os parlamentares integrantes. Cumprimentar o deputado federal Newton Tato, a quem eu conheci hoje e fez essa brilhante manifestação sobre a importância dos legislativos estarem engajados na divulgação, na discussão e na construção dessas políticas. Quero cumprimentar o Gilson Zimmermann, que coordena o movimento dos ODS aqui no Estado de Santa Catarina, eu quero cumprimentar também a Adelita, a Diers, que representa aqui a FASISC, cumprimentar o Alexandre Fagundes, que é também do movimento dos ODS de Santa Catarina, e deixei por último Paulo Medeiro, com quem eu tive o prazer de trabalhar em Brasília, no Distrito Federal, onde eu estava na Fundação de Apoio à Pesquisa, e ele na Casa Civil do governo, e ajudei a plantar essa semente, Paulo, você sempre discutindo, trazendo a importância de nós trazer esses indicadores, esses movimentos para dentro do governo, e a inovação, como você bem diz, não é apenas inovação tecnológica, ela é inovação de atitudes, a inovação em melhorar serviços, é uma série de questões. Enquanto Escola de Gestão Pública Municipal de Santa Catarina, representando aqui as 22 associadas, 21 associações do município de Afecã, nós entendemos que é no município que a pessoa mora. Então, mais importante, eu imagino, do que o governo federal, e o governo federal está discutindo e está implementando os ODSs para melhorar a vida das pessoas, é o município, onde o cidadão reside, onde ele precisa dos serviços, é que nós precisamos trazer essa discussão. Então, a ideia de participar, de apoiar a criação dessa frente desde um primeiro momento, foi nessa linha, de nós utilizarmos a nossa escola de gestão para fazer capacitação para os nossos gestores nesse tema, nossos servidores, e a nossa população em geral. Acho que o cidadão também precisa entender o que são esses objetivos, os prazos, inclusive, que a ONU estabelece para nós cumprirmos essas metas de desenvolvimento sustentável, para que ele também possa cobrar e participar enquanto cidadão. Queria apenas, deputado Fabiano, mais uma vez, agradecer pela sua disponibilidade, você e toda a sua assessoria, tão solícitos, e, mais uma vez, deixar, então, a você e aos participantes a Escola de Gestão Pública à disposição para fazermos outras atividades e incluindo também atividades de capacitação. Quero deixar aqui um abraço e desejar sucesso para essa frente e nós estamos juntos. Obrigado. Obrigado a você, Dioneio, obrigado por toda a força e o incentivo que nos deu para a criação dessa frente parlamentar. Eu quero também aqui registrar a presença do Fernando Henrique de Oliveira, que representa a região dos Lagos, aqui de Santa Catarina, e eu quero já passar aqui também a palavra para o Fernando Barbosa dos Santos, que coordena, é coordenador adjunto de mobilização do movimento ODS em Santa Catarina. Doutor Fernando, boa noite, seja bem-vindo, a palavra está com vossa excelência. Obrigado, Fabiano, muito obrigado mesmo a todo o parlamento e principalmente a você por iniciar essa frente parlamentar em nosso estado. A frente parlamentar ela vai contribuir principalmente na construção de uma sociedade mais justa, igual e equilibrada, que é tudo o que representa o movimento nacional ODS e também a agenda 2030, sem deixar ninguém para trás. Eu também quero agradecer a todos os companheiros que estão aí, em especial também a Adelita, que faz parte da urina de ideias, a Drio Santos de Ideias, o nosso, e também ao Nilson, que sempre está nos apoiando na questão da difusão do ODS em escala nacional e ao Gilson também, que é um excelente gestor e coordenador geral do nosso movimento. O movimento junto com a frente parlamentar e toda a estrutura que estamos disponibilizando terá como principal meta, terá como principal objetivo, como nós falamos, a questão de uma sociedade melhor. E isso envolve a sociedade civil, isso envolve todas as categorias, poder público, empresas, e também cada um de nós como cidadão, cada um de nós como engrenagem dessa sociedade. nós estamos numa marca histórica, uma data histórica nesse momento, porque nós estamos buscando a melhoria da atual geração, mas também a garantia de uma qualidade de vida para as futuras gerações. fazer de Santa Catarina ser um Estado referência nos ODS, ser um Estado que de fato implemente os ODS, através de vocês, através da Câmara, da Seguridade Legislativa, e também de todo esse aparato que a gente lutou bastante e várias reuniões para construir. Também aos deputados, vamos dizer assim, que nós vamos disponibilizar e já estamos disponibilizando documentos que trate sobre a frente parlamentar e que vai nortear as ações da frente parlamentar em conjunto com a sociedade civil, na construção de uma sociedade mais equilibrada, mais justa e igual como a gente estava falando. É importante as empresas, é importante a pessoa física, é importante os movimentos sociais que estão presentes aí, eu agradeço a presença de todos eles, é importante também o poder público, os municípios, os vereadores. Os vereadores que estão prestando atenção no que nós estamos comentando aqui, que leve esse incentivo, essa boa notícia, vamos dizer assim, para os municípios, para o seu local onde reside e que construa frentes parlamentares dentro dos municípios para que possa cada vez mais ter uma implementação de políticas públicas, ter uma implementação de um olhar para a sociedade, um olhar mais diferenciado, mais humano, que de fato atinge todos os problemas e todas as necessidades que a nossa sociedade se encontra. Nós só conseguiremos um desenvolvimento nos três tripés dos movimentos sustentáveis, o econômico, o social e o ambiental, através da ligação do link entre eles e também numa construção de uma economia mais solidária, uma economia mais justa e humana, uma sociedade que esteja amparada, uma sociedade que tenha estrutura e também o uso racional dos recursos naturais que nos possibilitem ter um futuro mais digno, um futuro que seja construtivo. Eu acho que esse é o nosso recado, principalmente quando a gente fala em sociedade civil, é que estamos juntos para essa construção, mas também com esse olhar para uma sociedade que seja mais humana, uma sociedade que tenha um maior equilíbrio. Muito obrigado a todos e agradeço muito essa oportunidade. Boa noite. Obrigado, Fernando, boa noite para você. Estou aqui recebendo as manifestações do pessoal que está participando via YouTube, se manifestando, o Sidão, o vereador lá de Xancherê, um abraço para o Sidão, o Márcio Scherner Harp, que é da ACHAPS, isso, e também aqui da região de Imbitu, Bolivar Francisco Filho, também participando conosco, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Alexandre Lencina Fagundes, que é o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, para que ele também possa fazer sua manifestação e depois o Gilson Zimmermann fecha esta abertura da frente parlamentar, tá bom? Então, obrigado pela presença, pela participação, Alexandre Fagundes, boa noite. Boa noite, deputado Fabiano Malus e demais deputados e membros já nominados, né, que estão conosco nessa reunião virtual, a todo o público que nos acompanha através do canal do YouTube da TVA, escutando todas as falas dos senhores e da Adelita que nos antecederam, nós conseguimos ver que as ODSs, os ODSs, né, toda essa essa construção que, por implementação dessa frente parlamentar, aí, que o deputado Fabiano está capitanhando com todos os deputados e deputadas, conversa um pouco com o Sistema Único de Saúde, né, quando a gente vê que todas essas, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles têm muito a ver com a qualidade de saúde, com o bem-estar do cidadão, e, de fato, são alguns pilares, são alguns balizadores do Sistema Único de Saúde, aonde, dentre todos eles, talvez a gente tenha a promoção e a prevenção de saúde como nortes para nós dentro desse Sistema Único de Saúde. É fato, né, e todos os senhores sabem, não poderíamos deixar de citar aqui, que estamos numa situação de adversidade, com o enfrentamento da pandemia da Covid-19, e nos trazendo aí mazelas, nos trazendo prejuízos na sociedade como um todo, não só no ambiente das linhas de cuidado do SUS, mas também o impacto que essa pandemia traz para toda a sociedade. E, de fato, essa adversidade, ela nos traz esses prejuízos, mas ela também nos mostra o quanto nós podemos, enquanto sociedade civil organizada, enquanto a sociedade é representada pelos seus poderes públicos e também por sua iniciativa privada, é forte o suficiente para crescer ainda mais e tentar construir essa sociedade que o Fernando trouxe para nós uma sociedade mais justa, perfeita, igualitária, ou seja, qual a cidade, qual o estado catarinense que nós queremos dentro da agenda 2030. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que se a gente tiver essa consciência e a pandemia talvez desperta esse sentimento na sociedade, que nós, de forma conjunta, possamos ter essa consciência, nós certamente estamos no caminho certo para construir essa sociedade que nós tanto almejamos. Então, sem sombra de dúvida, essa noite que estamos aqui reunidos no lançamento da Frente Parlamentar dentro do nosso Parlamento Catarinense, teremos aí um fórum, deputado Fabiano, bastante fértil para que, no campo das ideias, nós possamos trazer elas para a mesa e transformar elas em políticas públicas, que a gente consiga, assim, fortalecer cada vez mais e sonhar com essa sociedade que nós tanto queremos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, de fato, quando o deputado Milton Tato nos traz a realidade que nós temos 20 milhões de brasileiros que talvez não comeram nada hoje e não têm ideia do que vão comer amanhã, amanhã é no dia 2, quarta-feira, 2 de junho, é uma informação impactante, é quase que inadmissível que nós em pleno era digital, em plena evolução que toda a sociedade viveu, nós ainda tenhamos pessoas nessa condição. Então, gostaria de parabenizar todos vocês, dizer que a Secretaria de Estado de Saúde como um órgão do Governo do Estado da Saúde, acredito que o Governador Moisés, com toda a sua equipe, toda a sua intersexualidade, das suas secretarias, tem esse sentimento, e acredito que será parceiro, não tenho sombra de dúvida disso, nesse projeto, tentando melhorar a sociedade catarinense, no que a gente está se propondo hoje com essa frente parlamentar, seremos parceiros, sim, de todos os senhores, contem conosco, e mais uma vez, desejar que nós realmente consigamos atingir todos os objetivos, alcançar os 17 objetivos e dessa forma tornar a sociedade sustentável e melhor para todos nós. Então, agradeço ao deputado Fabiano pela oportunidade, pelo convite, e desejo a todos uma boa noite. Obrigado a você, Alexandre Fagundes, é muito importante para nós a presença do Governo, do Estado, também representado pela sua pessoa, pela Secretaria de Estado da Saúde, dada a importância que é o tema, os assuntos a serem debatidos e o Governo do Estado também aderir a esta iniciativa que tem tantas entidades já de Santa Catarina, aderindo às entidades do Brasil e também da ONU. E eu quero aproveitar que antes de passar para o Gilson, agradecer também a presença, hoje tem uma participação maciça de Chapecó, o Odinei Milkevix do Sindicato dos Metalúrgicos de Chapecó, a Leandra Lacerda, que é presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Chapecó, o Padre Adir, que representa aqui a paróquia São Francisco de Assis de Chapecó. Muito obrigado a todos, sejam muito bem-vindos a todos. E eu passo agora a palavra para o Adilson Zimmermann, que é o coordenador do movimento, o Gilson Zimmermann, que é o coordenador do Movimento Nacional ODS em Santa Catarina e quero desejar agradecer também a você, Gilson, por toda esta força que nos deu para a criação da Frente Parlamentar. Boa noite. Boa noite, deputado, boa noite a todos e a todas que estão nessa sala, também a todos que estão nos acompanhando e assistindo. Eu peço um pouco de licença aos senhores que estou me recuperando da Covid, mesmo vacinado, testei positivo semana passada e tive que anotar algumas coisas para poder fazer o raciocínio da minha mensagem. Primeiro, dizer a todos que a paz e o desenvolvimento sustentável são essenciais para o futuro do planeta e da humanidade. Esse preceito é apresentado na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que visa dar fim à pobreza, construir sociedades pacíficas e promover a prosperidade e o bem-estar dos povos, enquanto protege o meio ambiente para gerações atuais e futuras. A sua adoção unânime pelos países membros da ONU lá em 2015 exige que esses países traduzam os ambiciosos e transformadores ODSs em prioridades nacionais, mobilize os recursos necessários e construa as parcerias com a sociedade civil e o setor privado para uma implementação bem-sucedida. Parlamentares possuem uma oportunidade e uma responsabilidade constitucional de desempenhar um papel significativo em apoiar e monitorar a implantação dos ODSs. A declaração da Agenda 2030 reconhece o papel essencial dos parlamentos por meio da promulgação da legislação e adoção de orçamentos e o seu papel em garantir a responsabilidade pela efetiva implementação dos nossos compromissos. Membros do parlamento estão privilegiadamente posicionados para atuar como uma interface entre os países, entre as pessoas e entre as instituições do Estado e para promover e adotar políticas centradas nas pessoas e a legislação que garanta que ninguém seja deixado para trás. A implementação bem-sucedida da Agenda 2030 requer uma abordagem integrada, parcerias e participação social por meio de processos políticos inclusivos e instituições responsivas, eficazes e responsáveis. Isso exigirá intercâmbios de experiências para identificar soluções para o planejamento, orçamento, implementação e monitoramento do progresso para alcançar as ODS, bem como rastrear onde e como fundos são gastos para conter a corrupção e avaliar o impacto dessas iniciativas nas vidas das pessoas, especialmente em mulheres e membros de grupos marginalizados e desfavorecidos. Os ODS oferecem uma oportunidade para as sociedades se envolverem em diálogos inclusivos sobre o nosso futuro juntos no planeta. Os parlamentares podem, sim, desempenhar um papel de liderança na facilitação desse debate. Eu fico muito feliz e estou muito agradecido por essa oportunidade de participar da instalação da Frente Parlamentar de Apoio aos ODS Santa Catarina. Convoco a todos que nos ouvem que estão aqui na sala a buscar mais informações através do nosso site sc.movimentoods.org.br Deixo desde já meu muito obrigado, agradecimento e reconhecimento a quem se envolveu diretamente nessa implantação e nesse momento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você, Gilson. Obrigado a todos e com todas essas ricas manifestações, com a participação que nós tivemos nas pessoas da sociedade também, via YouTube e das personalidades que por aqui passaram e se manifestaram, nós assim podemos declarar que a Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ODS está criada em Santa Catarina e nós esperamos daqui para frente conseguir também ser parceiro de todas as campanhas dos movimentos e aquilo que a gente puder também contribuir no desenvolvimento social do mundo e cumprir o nosso compromisso também de estender a mão a quem precisa e enquanto lideranças também a nossa obrigação social para com a sociedade para com as pessoas que mais precisam frear um pouquinho aquele olhar muitas vezes que a gente só olha para a economia dados resultados e não olha para o lado humano da sociedade para o lado bom que a sociedade precisa ter aqueles que olhem também eu agradeço a participação de todos se ninguém mais quiser se manifestar ou fazer uso da palavra nós vamos encerrando o nosso encontro e declarando aberta esta frente mais uma vez agradecendo de coração a participação do Paulo Medeiros secretário executivo de justiça e cidadania do distrito federal agradecendo o deputado federal Nilton Tato que contribuiu muito aqui com o nosso debate também Adelita que é coordenadora dos projetos especiais da FACISC o Dionei Walter da Silva que é o diretor da escola de gestão pública municipal também Fernando Barbosa dos Santos que é o coordenador da mobilização do movimento ODS Santa Catarina o secretário adjunto da saúde o Alexandre Fagundes e o Gilson Zimmermann também que coordena o movimento nacional ODS em Santa Catarina então um grande abraço a todos vocês muito obrigado de coração pela participação a Assembleia Legislativa de Santa Catarina se sente honrosa com a participação e presença de cada um de vocês e contamos que no próximo encontro a gente possa já avançar nas ideias nos projetos e fazer esses 17 temas aos pouquinhos irem saindo do papel que é um sonho de todos nós Obrigado um grande abraço a todos boa noite